O IMEC é o Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica. E nós temos quatro cursos de graduação. A gente tem um curso de Licenciatura em Matemática voltado para aquelas pessoas que desejam ser professoras de Matemática, do Ensino Fundamental e Médio. Há, hoje em dia, uma demanda muito grande para esse profissional, principalmente porque o conjunto de dados, o volume de dados produzido no mundo todo tem aumentado significativamente. E a tarefa do estatístico é justamente interpretar esses dados de forma a utilizá-los com o propósito que o empregador deseja. Então, o estatístico que vai trabalhar numa firma pode fazer pesquisa de opinião para saber se aquele produto é adequado ou não, ou ele pode trabalhar com estatística na área da produção propriamente dita, para ver se a produção está sendo adequada, se ela está sendo feita de forma eficiente. Ele também pode trabalhar no mercado financeiro. Há muitos estatísticos hoje trabalhando no mercado financeiro, análise de risco e assim por diante. O matemático aplicado também trabalha no mercado profissional, em áreas de logística ou áreas de produção de empresas. Essa é uma área que tem uma demanda grande, assim como a área de finanças. O bacharel em matemática é aquela pessoa que vai fazer pesquisa em matemática mesmo. O licenciado em matemática que vai trabalhar em escolas. A demanda por professores de matemática é crescente. O IMEC preza muito pela iniciação científica. É uma coisa que é muito bem vista pelos professores e isso é incluído no currículo como algo essencial para a formação. Há também a possibilidade deles fazerem estágios ao longo do curso. Estágios em empresas e isso também é muito bem visto dentro do IMEC. Esse tipo de estágio faz parte do currículo, é muito importante. Música 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 Música